Isso é um assalto. Ei, você, com o jornal. Obrigado por virem tão rápido. Soubemos que era urgente. Margaret. Onde estão a Jane e a Bella? Traficantes de pessoas? Eles levam mulheres e até crianças. Levam para o México. Não se os impedirmos. Só nós dois. Contra um bando. Exatamente. Os homens que procuram são os traficantes mais cruéis desse território. Levaram nossas filhas para além da fronteira. A Jane e eu estamos pensando em casamento. Nós vamos encontrar. Onde está o Ivan? Cuidando dos negócios. O que? O que? O que? O que? Legenda Adriana Zanotto